Boa noite Como a gente já disse antes, nós somos o Poquetel Acapulco Obrigada por terem vindo O Poquetel, eu beijo O Poquetel, eu beijo Só o que brilha Onde o que não te vai Onde o que mais de novo está E aí que eu te ligo Estou no seu lugar Mas eu não posso te ver E aí que eu te ligo Estou no seu lugar Mas eu não posso te ver Se quiser eu posso lhe bichar Vou respeitar a sua decisão Se o telefone não irá clicar E aí que eu te ligo E aí que eu te ligo Estou no seu lugar Mas eu não posso te ver E aí que eu te ligo Estou no seu lugar E aí que eu te ligo E aí que eu te ligo Mas eu não posso te ver E aí que eu te ligo E aí que eu te ligo E aí que eu te ligo Amém.